Você não sabe quanta falta que você me fez Que todo dia no banheiro eu descascava uma, duas, ou três Você não sabe quanta falta fez o meu amor E toda noite no meu quarto eu só pensava em revisar pornô Já tem gente pensando que eu sou egoísta Já me taxaram ver vergonha, esponheteiro, justiceiro e machista Quanta verdade que você nunca fez falta nenhuma Você não sabe quanta falta que você me fez E todo dia no banheiro eu descascava uma, duas, ou três Você não sabe quanta falta fez o meu amor E toda noite no meu quarto eu só pensava em revisar pornô Já tem gente pensando que eu sou egoísta Já me taxaram sem vergonha, esponheteiro, justiceiro e machista Mas a verdade é que você não fez falta nenhuma E parece que você não fez falta nenhum Boa noite.